O escritor Salman Rushdie foi atacado no palco de um evento em que participava em Nova Iorque. Nas redes sociais circulam imagens que mostram o autor deitado no chão após o ataque. O homem que o atacou, ao que tudo indica com uma faca, foi travado pelas pessoas presentes no evento. Salman Rushdie é o autor de obras como Grimmons, em 1975, ou Os Filhos da Meia-Noite, que lhe valeu o Booker Prize, em 1981. Mas foi com Versículos Satânicos, em 1988, que ganhou maior popularidade. O livro foi considerado uma afronta contra o Islã, o profeta e o Al-Qurã, pelas autoridades iranianas.